O meia Marcelinho Paraíba foi apresentado como o principal nome para o Perilima para essa competição. Apesar de estar com 43 anos, o meia está motivado para subir o clube para a elite do futebol paraibano. No auge dos 42 anos, Marcelinho Paraíba repetiu este gesto pela 25ª vez por um clube diferente na semana passada. A nova casa do veterano é a Perilima, equipe que vai disputar a 2ª divisão do Campeonato Paraibano. Competição que começa este mês. O acerto se deu em menos de 24 horas, depois de duas reuniões com o presidente do clube, Jailton Oliveira. Para a gente é uma honra enorme ter um atleta do porte do Marcelo, que dispensa apresentação. Um atleta mundialmente reconhecido e que fez uma excelente campanha agora nacional pelo 13, conseguindo o acesso. Isso mostra que, apesar da idade, o homem está voando. Depois de vestir camisas de equipes como São Paulo, Grêmio e Hertha Berlin, da Alemanha, além dos convites para voltar a sair da Paraíba, o que será que motiva o Camisa 10 a aceitar o convite de um time de 2ª divisão? Quando foi divulgado, começou a sair em algumas redes sociais, todo mundo me perguntando se eu viria mesmo para a Perilima. E eu respondendo, todo mundo que sim. Porque aí falava, mais um que você vai subir. E esse é o meu objetivo, né? Pode ter certeza que eu venho muito motivado para ajudar tanto o Jailton, a Perilima, a subir para a 1ª divisão do Paraibano. E com certeza também, mais um clube aqui da cidade para estar aí no cenário. O ano foi de altos e baixos, mas ele deu a volta por cima e espera fechar com chave de ouro, conquistando mais um acesso, dessa vez para a 1ª divisão do futebol paraibano. Meu foco agora é no Perilima, né, cara? Estou muito feliz da minha temporada no 13, de ter subido a equipe. Tenho um carinho especial por esse clube também. Mas é como eu falei, agora estou vestindo uma nova camisa, é um novo desafio. E é foco total aí na Perilima que a gente possa conseguir os nossos objetivos. E dia 16 começa o campeonato da 2ª divisão, a gente vai acompanhando tudo. E lembrando você aí de casa que pode interagir com a gente através do nosso...